Olá pessoal, sejam todos bem-vindos aqui ao canal da Helena Brasil. Se inscrevam no meu canal, deixem seu like, deixem seus comentários, também ativem o sininho ali para receber todas as notificações dos meus vídeos. Eu faço vídeos de artistas atuais e também de artistas sumidos da mídia. Muito obrigada, gente! E aí, vocês gostaram do término do Big Brother Brasil sendo a campeã a Thelma Assis? Lá, entre todas as que estavam na final, Rafa Kalimann, Manu Gavassi e a Thelma, eu achei que foi bem justo a vitória da Thelma Assis. Isso por conta que eu achei, essa é a minha opinião, eu achei a Rafa Kalimann muito incoerente durante todo o programa e a Manu, eu acho que não mostrou a que veio, mas é um mérito também, né, ter chegado, porque é um jogo ali, ela jogou, essa maneira dela jogar fez com que ela chegasse à final. Mas eu achei que foi justo o prêmio ali entre as três, a Thelma Assis ter ganhado. E hoje ela participou do encontro da Fátima Bernardes, onde a Fátima elogiou ela ali no programa. Ela agradeceu a participação da Thelminha e também o Babu, né, ela falou que foi um encontro delicioso com a vencedora do Big Brother Brasil e ontem foi a vez do Babu, que foi lá falar com ela. A Thelminha mostrou um pouco, né, do que ela é por ter conquistado o público. Foi mesmo a temporada da Exister e ela disse que ela conversou com o Babu, que também ele é talentoso, gente. Bom, e quem acompanhou ontem o final do Big Brother, teve um ato falho ali? Ou lhe deu um spoiler, gente? Que a Thelma seria campeã ali antes do anúncio ali oficial do Big Brother. Ela venceu com 44,10% dos votos. Mas tudo que parece ali não passou de um ato de falha técnica, gente. Depois de ele anunciar ali a Manu em terceiro lugar, o Tiago Leifert disse que anunciaria a segunda e a primeira colocada olhando nos olhos da campeã. Então, pediria para a Thelma ir até o jardim onde ele estava. Porém, a cena mostra que o microfone do Tiago pode ter falhado antes de ter chamado a Thelma. Mas, gente, o que passou ali, que deu para a gente ver ali, que ele falou assim, eu quero dar a primeira posição olhando nos olhos da campeã. Vem, Thelma! Eu achei, assim, que ele deu, assim, já quem seria campeã antes da Thelma ir lá para fora. Vocês tiveram essa impressão também? Mas tá aí, aí ele chamou ali. Eu gostei, gente, da Thelma ter sido campeã das três ali. Eu achei que está em boas mãos o prêmio aí do Big Brother Brasil. E vocês, gostaram aí da Thelma ter levado esse um milhão e meio, gente? Bye, bye, pessoal! Tchau! Tchau! Tchau!